Alô Brasil, alô Tocantins, alô você que nos acompanha em todo o Brasil. Nós estamos voltando mais uma vez aqui, falando diretamente da construção da ponte do Rio Araguaia, aqui em Xambuá. Nós estamos visitando a obra com exclusividade, nós somos o primeiro a ter acesso com exclusividade à obra, viu? Nosso canal de Lipoca da Positiva, nós somos o primeiro a ter essa exclusividade e mostrar para você de perto como anda tudo sobre a construção da ponte aqui do Rio Araguaia. Olha aí, nós estamos aqui embaixo da ponte, olha aí que magnífico. A você em todo o Brasil, você que está compartilhando, essa obra é uma das mais importantes do país e da região norte aqui é uma das maiores. Eu acho que não tem outra maior do que essa daqui da nossa região. Trazendo desenvolvimento para a nossa região graças ao nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, Tassiso de Freitas, toda a sua equipe. É gratificante. A gente vê um novo Brasil, hoje, na gestão do presidente Jair Messias Bolsonaro. As coisas estão andando, as obras estão avançando, trabalho muito bem feito, né? Que está sendo feito hoje nas obras do Brasil. E o melhor, sem roubalheira, um novo tempo, um novo Brasil. Olha aqui, ó. Isso é as lajes, tá? As virgas. Nós já estivemos lá em cima, você já viu o vídeo lá, do outro lado, tá? Nós estamos falando ao vivo aqui de Xambiolá. Nós estamos na companhia do nosso engenheiro responsável por a obra. Vai deixar mais uma vez um alô aí, nosso amigo Fernando. Bom dia, né, Fernando? Bom dia, pessoal. O time forte para a construção da ponte. Construção da ponte. Fernando, parabéns pelo seu trabalho, a toda a equipe do consórcio Xambiolá. E parabéns, pessoal do DENIT, também juntamente com a equipe do governo Bolsonaro. Valeu. Valeu, Fernandão. Um abraço. Um exclusividade aqui no nosso canal, no Facebook, Giro e Poca da Positiva. Nesta manhã, e nós falando ao vivo, um abração para o Arthur, que está lá em São Jerômeos da Serra, no Paraná, nos acompanhando. Mazin de Caivalho, aqui de Itupiranga, no Pará. Valeu, amigo. Um abraço. Olha aqui, gente. Isso aqui é a estreliça. O Fernando me falou agora em estreliça, que serão colocadas em cima aqui, dos pilares, para que possam ser lançadas as virgas, de um vão ao outro. E nós temos esse privilégio de ser o primeiro rede de reportagem, falar com exclusividade, mostrando essa magnífica obra para o país inteiro. Olha aí, que lindo o nosso rio Araguaia. Olha o alinhamento da fonte aí, ó. Então, a você que está compartilhando a nossa live, um abração para a Maria, Dani. Bom dia, trabalho, vou ver muito, incrível. Valeu, amigo, amiga. Um abraço a todos os amigos das redes sociais aí nos acompanhando, tá? A você que está ligado com a gente. E eu estou aqui com todos os equipamentos, ó. Estou com o PI de segurança, né? Estou usando aqui, ó, o capacete, o nosso chameuá. Estamos com autorização para a gente ter acesso à obra. Um abraço ao nosso deputado federal, Joaquim Passarinha, aí no nosso querido estado do Pará, nosso vice-líder no governo na Câmara Federal. Valeu, deputado. Estamos juntos. Tarcísio de Freitas, um dos melhores ministros aí do governo Bolsonaro. Obrigado. Nós vamos dar uma ida ali, dar uma visitada aqui, rapaz. Cisa Pereira está lá em Chameuá. O Antônio está lá em Sorocaba. Alô, Antônio Camilo. Nosso bom dia, nosso abraço. Obrigado aos amigos. Eu vou virar a tela aqui um pouco para você ver aqui a galera que está no trabalho aí, ó. Com exclusividades, só aqui na nossa página Giripoca da Positiva, no canal no YouTube, também no Márcio Ribeiro Vlog, lá em São José dos Campos. Leny, César, uma ponte faz a diferença. Como se faz, viu? Olha aqui, gente. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Onde que é feito, colocado as ferragens aí, ó. Olha aí, ó. Isso aqui, ó, vai dentro daquele tubo que se chama... Onde que é colocado as estacas, tá? E também os pilares aí, ó. Então, você que está compartilhando o nosso abraço. A Betânia Lustosa está lá em Alagoas. Eugênio Barros, era um sonho dessa região. Samia Souza e... Tupaciguara, Minas Gerais. Um abraço, pessoal, em Minas Gerais. Amigo, está na luta aqui, está no trabalho aí, a equipe. Amigo, dê uma alô para os amigos aí. Um minutinho que está nos acompanhando. É, quero mandar um alô para a Positiva FM. E quero dizer que a nossa construção da ponte está indo, todo mundo vem, graças a Deus. E nós estamos seguindo, né? A norma aqui, é com segurança. Fernando, Carlinhos, todo mundo aqui. Todo mundo trabalhando com segurança. Justamente com o Giripoca, que está aqui na Positiva FM. Valeu, amigo, um abraço, bom trabalho. Um abraço aí para todos os amigos. Olha o guindaste aqui, ó. Olha aí, gente. Então a gente finaliza por aqui, deixar um abraço a todos os amigos. Nesta manhã de sábado, falando com exclusividade da construção da ponte do Rio Araguaia BR-153, no estado do Pará com Tocantins.